Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos falar de drones. Drones de que tipo de drones? Drones pequenos, portanto abaixo de 250 gramas. Ofereceram-me um drone, agora no Natal, ou comprei um drone e o drone é um drone pequeno, um mini. Pode ser um Neo, pode ser um Mini 2, um Mini 3, um Mini 4, enfim, é um que tem um peso abaixo de 250 gramas. E agora? Vamos tentar falar aqui um bocadinho sobre o tema. Portanto, se tens agora um drone com estas características, portanto um pequeno abaixo de 250 gramas, tens nas mãos um equipamento incrível, compacto, mas também cheio de responsabilidade. Porém, para voar legalmente e sem te preocupares, há algumas coisas que precisas de fazer. E neste vídeo vou explicar de uma forma simples e direta todos os passos para ficar 100% dentro da lei em Portugal. Vamos a isso? Então, e porquê seguir as regras? Antes de mais, deixa-me dizer-te aqui uma coisa. Seguir as regras não é só uma questão de evitar problemas. Enfim, trata-se, no fundo, de proteger pessoas, bens e também garantir que a comunidade de pilotos, portanto todos nós que gostamos de drones e operamos drones, é respeitada. Portanto, além disso, as multas também podem ser pesadas. Por isso, o melhor é prestar atenção aos próximos minutos e evitar dores de cabeça. Para voar legalmente, quais são as entidades com que te podes relacionar ou com que te vais relacionar? Seja para fazer registro, seja para autorizações ou mesmo para estar sempre a par de toda a informação que sai e manter-se sempre atualizado. Temos então a primeira entidade que é a ANAC. ANAC o que é a Autoridade Nacional de Aviação Civil. Depois, temos a AAN, Autoridade Aeronáutica Nacional. Temos o ICNF, portanto o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. E também a AMN, Autoridade Marítima Nacional. Portanto, estas são as entidades com que regularmente nós vamos precisar de interagir. Depois, em termos europeus, temos a EASA, que é a Agência Europeia para a Segurança da Aviação. Eu vou deixar depois aqui o link de todas estas entidades na descrição do vídeo, ok? Portanto, depois podem ver aqui e aceder a cada uma delas para começarem, no fundo, a explorar aquilo que cada uma delas tem. Os drones abaixo de 250 gramas, o que é que nos diz a lei? Estes drones, portanto, abaixo de 250 gramas, portanto são pequenos, têm menos restrições, mas ainda assim não estão isentos de regras. Aqui estão os principais pontos que precisas de saber. Eu foco aqui 3 ou 4 essenciais, aqueles mais importantes. O registro do operador da ANAC. Mesmo que o drone não necessite de registro, tu, como operador, precisas estar registrado. Este registro é feito no site da ANAC, portanto aquela primeira entidade que falei atrás, no portal UAS Geocontrol. Este processo é muito simples e é gratuito, portanto não há nada, não há custo nenhum com isto. Uma nota importante, no registro que fazes aqui na ANAC do operador, este registro vai dar a origem, portanto, a um número que depois deverá ser colocado de forma visível, portanto, na carcaça do drone. No fundo, este número que dá a origem é como se fosse, digamos, uma matrícula para o drone, ok? Isto aplica-se num drone ou em dois ou em três. Portanto, vocês que tiverem mais que um drone, o registro do operador tem um número e esse número serve para qualquer drone que vocês tenham. Tem que estar sempre colado ou colocado no drone de forma visível. Sempre que formos voar, necessitamos de autorização, portanto, neste caso, por parte da Autoridade Aeronáutica Nacional, que é a AAN. Temos de nos registrar no site para podermos fazer esses mesmos pedidos de autorização. Em relação à formação ou curso online, não é obrigatório tirar o certificado de piloto remoto. Apenas é necessário ler o manual do drone e estar, digamos, a par de tudo aquilo que o drone, quais são as capacidades que o drone tem e como é que nós podemos interagir com ele, seja para podermos voar naturalmente ou, em caso de acontecer algo imprevisto, podermos tomar as medidas necessárias para recolhermos o drone imediatamente. De qualquer das formas, embora não seja esta formação obrigatória, recomendo sempre que a façam, pois, ao fazerem esta formação, vão ter acesso a informação muito importante que vos vai auxiliar para que possam voar sem qualquer contratempo, digamos assim. Voar em segurança, digamos assim. Vamos falar de regras que deves respeitar ao voar com o teu drone. Em primeiro de tudo, falamos logo na altura, ou no teto. Quando vais voar, qual é a altura máxima que tu podes atingir. Nunca deves ultrapassar os 120 metros de altitude. Portanto, este é o teto, 120 metros, não esqueças nunca. Depois, outra coisa importante, o que é? É poderes voar o teu drone, naturalmente, mas, digamos, em linha de vista, mantém sempre o drone dentro da tua linha de visão. Portanto, tu estás a voar com o drone e, ao mesmo tempo que estás a voar, consegues sempre ver para que direção é que ele está a ir. Portanto, se vai para um lado, se vai para o outro, enfim, consegues ter sempre a percepção do que é que está a acontecer. Não entres numa de usar o drone como se fosse um brinquedo controlado, sem o ver. Pode não dar grande resultado, ok? Além de que é proibido fazer este tipo de coisas. Zonas proibidas. Não vou usar zonas de exclusão aérea. Em relação a esta parte da exclusão aérea, vou referir também que, para quem faz este curso, está lá exatamente indicado o que é que são estas zonas proibidas ou zonas de exclusão aérea. Portanto, mais uma informação que é importante que nós saibamos para podermos saber onde é que vamos poder voar ou não, ok? Portanto, as zonas de exclusão aérea, como, por exemplo, estar perto de aeroportos. Perto de aeroportos não é para voar. Áreas militares. Portanto, neste caso, também não é o caso. Também não é para se utilizar. Ou então, zonas onde há grandes multidões. Portanto, onde há grandes aglomerados de pessoas. Em relação a esta parte das pessoas, aqui vamos falar de respeito pelas pessoas. Nós podemos voar sobre pessoas não envolvidas. E o que é que são estas pessoas não envolvidas? São pessoas, enfim, que não sabem que nós vamos estar lá em determinado local a voar o nosso drone. Portanto, eu vou daqui para qualquer lado do país, já com as autorizações na minha posse, digamos assim, e vou levantar voo e vou poder voar sobre pessoas. Normalmente. Essas pessoas não sabem que eu vou estar lá a fazer recolha de imagens. Portanto, isso são pessoas não envolvidas. No entanto, há aqui outra parte interessante ou importante, que é podemos voar sobre pessoas não envolvidas, mas não podemos voar nunca, nunca, sobre agrupamentos de pessoas. Portanto, muita atenção a isto, o que são, no fundo, o que é que são agrupamentos de pessoas. São, por exemplo, um concerto musical, um campo de futebol, uma procissão religiosa, ou seja, todos os locais onde as pessoas, pela sua concentração, não se possam afastar, no caso de uma queda do drone. Portanto, tudo o que foram aglomerados de pessoas, esqueçam. Não vale a pena, até, por exemplo, imagina que até é um acidente. Não podem estar a filmar um acidente. Portanto, evitem sempre, isto é importante sempre, a formação, exatamente por causa disto. Há pequenas informações que nós vamos, digamos, recolher e que nos vão ajudar depois no futuro para podermos andar com segurança por todo lado, ok? Verificar sempre as zonas de voo. Portanto, antes de ires fazer algum levantamento de imagens, algum voo que estejas a pensar fazer, portanto, convém sempre consultar e para isso até existem aplicações que nos vão facilitar esse tipo de coisas. Portanto, é ver onde é que é permitido voar para podermos depois, podemos fazer naturalmente o nosso voo em segurança, ok? Aqui eu destacava, por exemplo, três, neste caso, três aplicações. Uma é o Drone Radar, que é uma aplicação muito intuitiva e simples de usar. Outra delas é, neste caso, eu como uso o Drone da DJI, a DJI tem o DJI Fly, portanto, que é, digamos, esta app tem já mapas integrados. E depois, recomendava também uma, que é aquela que eu uso, enfim, quase 99% das vezes, que é a app da Voa na Boa. Outra excelente opção para verificar as restrições locais. Portanto, quando pensas em ir para determinado sítio, abres esta aplicação, eu vou deixar já aqui também, eu vou deixar aqui já uma imagem, abres esta aplicação, escolhes o local, clicas lá e logo te vai aparecer a informação sobre o que é que podes ou não podes fazer no sítio onde estás a pensar levantar voo, ok? Há que fazer, portanto, sempre uma pesquisa antes de voar para te certificares de que não estás a infringir as regras. Outro tema em relação a este tipo de drones é o seguro de responsabilidade civil. Vale a pena? Em Portugal não é obrigatório, mas um seguro vale sempre a pena, não é? Portanto, não sendo obrigatório, neste caso, para drones que são abaixo de 250 gramas. Mas, atenção que noutros países, e dou o exemplo aqui de Espanha e França, estes drones de peso inferior a 250 gramas, tem que ter seguro, tem que ter seguro ativo, ok? Portanto, aqui não é obrigatório, mas nesses países, nesse ou noutros, é obrigatório. Portanto, agora já sabes o que fazer para voar legalmente com o teu drone abaixo de 250 gramas em Portugal. Portanto, registras-te como operador na ANAC, fazes o curso, não sendo obrigatório, é aconselhável, pedes as autorizações, respeitas as regras de voo e verificas as zonas permitidas. Portanto, com isto, vais estar pronto para desfrutar do teu drone sem preocupações. Muito importante! Respeitar as regras não é apenas uma obrigação. Isto, no fundo, é garantir a segurança de todos e preservar o direito de continuarmos a voar. Voa com responsabilidade. Se gostaste deste vídeo e tens interesse neste tipo de conteúdo, deixa um like, comenta aqui em baixo com as tuas dúvidas e partilha o vídeo com os teus amigos. Assim, resta-me apenas agradecer a vossa presença, despeço-me, desejando a todos excelentes voos e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho